E agora eu vou na tua soma A vida não é justa E se for nascer Que seja com você Eu quero ninguém mais Não quero ninguém mais Não, não vai E se for nascer Eu quero ninguém mais E se for nascer Eu quero ninguém mais Eu quero ninguém mais Eu amo 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 mais